Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao Clube Titebond, canal oferecido pela Grosso e um parceiro oficial da Titebond aqui no Brasil. A essa hora você deve estar se perguntando, quem é essa pessoa? Eu sou a Agatha, normalmente eu fico atrás das câmeras, mas hoje eu vim aqui para falar com você que quer ganhar uma grana extra ou até presentear um mozão. Vou mostrar para vocês como é fácil fazer uma linda bandeja decorativa usando apenas o adesivo de montagem interior-exterior da Titebond. Para fazer essa bandeja nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma moldura, essa moldura a gente fez no vídeo anterior, vou deixar no card para você assistir, para você ver o passo a passo de como fazer caso você ainda não saiba. Vamos precisar de um espelho, um MDF, pode ser o MDF que você tiver em casa, é só para fazer o fundo mesmo. Se você tiver o MDF mais grosso, pode ser também, não tem problema, só daí tem que fazer o acabamento ali na borda para não ficar aparecendo. Alguns pesos, para a gente distribuir bem a carga na hora de fazer a prensagem do adesivo. Um verniz, tanto faz o verniz que você for usar, ah, eu só tenho verniz em lata, líquido, pode ser também. A gente aqui vai utilizar o spray, que é mais rápido para secar. Puxadores, para fazer uns detalhes na bandeja. Esses puxadores você encontra em qualquer loja de departamento, ou até lojas de construção, ou até mesmo aquele móvel velho que você tem em casa e não usa mais, você pode tirar o puxador para fazer essa bandeja. E claro, o adesivo de montagem interior-exterior da Titebond. Esse adesivo, ele pode ser utilizado para aplicação de espelhos, assim como aplicação de objetos de metal, ele é muito utilizado na construção civil. Aliás, conta aí para a gente, escreve nos comentários se você quer que a gente faça um vídeo específico falando sobre os adesivos de montagem da Titebond. Vamos passar o verniz aqui na peça, para já começar a fazer o nosso acabamento e a nossa bandeja já ir tomando forma. Enquanto seca o verniz, a gente vai fazer a aplicação do adesivo de montagem no nosso espelho, junto com a base de MDF. Não precisa passar o adesivo em toda a superfície do espelho. Você pode aplicar somente nas bordas e fazer um risco com o adesivo aqui no meio. Outro ponto bem importante é que o nosso espelho, ele tem essa pintura lisa atrás. E o MDF, ele tem a porosidade. Então, o agarre da peça fica muito melhor. Por que a gente vai utilizar o adesivo de montagem interior-exterior da Titebond e não vai utilizar o Heavy Dutch? Simples. O adesivo de montagem interior-exterior, ele tem a formulação perfeita para fazer a aplicação em espelhos, plásticos e até espuma sem agredir a superfície da peça. Música 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 Passei, então, o adesivo de montagem em volta conforme expliquei para vocês. E agora, a gente vai colocar o MDF em cima. É importante deixar ele bem alinhadinho e colocar bem certo em cima para conseguir encaixar conforme o esquadro da nossa peça. Você colou, viu ali que não ficou bem, bem, bem certinho? Ele ainda tem que ser rápido, mas ele ainda tem um tempo para você conseguir movimentar um pouquinho a peça. Para a nossa peça ficar bem retinha, bem certinho, é importante também colocar um peso em cima enquanto ela seca. Vamos colocar uma madeira aqui. Por que eu vou colocar essa madeira? Para distribuir bem o peso em cima da peça e ela ficar bem uniforme. Vou adicionar esse peso a mais em cima da madeira para o adesivo poder espalhar melhor e garantir a colagem perfeita da peça. Passado o tempo aí de secagem, a gente deixou mais ou menos uns 20 minutinhos, a gente vai fazer o seguinte. Vamos virar a nossa peça. Vamos passar o adesivo de montagem aqui na extremidade. É importante passar bem aqui na borda de cima para que não escorra o adesivo de montagem para cima do espelho. É importante passar só um fiozinho, não precisa exagerar. Beleza, agora a gente passou todo o adesivo de montagem na moldura da nossa bandeja e vamos colocar o espelho e colocar novamente um peso em cima e deixar secando aí por uns 15, 20 minutinhos. Aguardamos então alguns minutinhos para a peça dar uma curada. Lembrando que a cura total é de 24 horas. Então a gente vai tirar aqui o nosso peso e vamos começar a colar as pecinhas de metal. Porque o interior e o exterior é um adesivo extremamente versátil. Ele não cola só espelhos em madeira ou plástico. Ele pode ser colado, usado também para colar metal entre outras superfícies. Então vamos aplicar aqui em todas as peças e colar nos quatro lados. Então vamos aplicar aqui em todas as peças. Colocamos aqui os pezinhos, né? Esses pezinhos, lembrando que você pode encontrar em lojas e departamentos ou até usar de algum móvel que você tenha em casa e não tenha mais utilidade para você. Vamos colocar novamente um peso em cima. Aqui a gente pegou um pedaço de tábua maior para poder fazer a distribuição do peso sobre a peça novamente para ficar uma colagem bem uniforme, a colagem perfeita. Cola isso direito, hein? A gente vai deixar secar mais um pouquinho, esperar uns minutinhos aí para começar a colocar a nossa alça e fazer o acabamento final da nossa peça. Então passados ali os minutos também para a secagem dos pezinhos. Eu fiz uma marcação aqui, ó, né? Usa a trena, faz bem certinho. Se quiser ter uma precisão melhor, pega aqui a partir dos 10 centímetros. E daí eu fiz a marcação aqui para a gente conseguir colar o nosso puxador. Como essa área aqui é muito estreita, é importante a gente cuidar para o adesivo ele não espalhar muito. Dá para tirar depois no final, mas é importante que pegue e faça bem com cuidadinho, bem de leve mesmo, para que ele não espalhe e não estrague a nossa peça. Não passei aqui só o suficiente mesmo para ele aderir na madeira. E ficou assim, para vocês terem uma ideia do quanto de adesivo aplicar na peça. Vamos aplicar aqui na nossa bandeja, com cuidado, bem onde está a marcação. Tentar fazer bem retinho. Para depois a gente submeter a pressão e esperar ela secar novamente. O ideal é que o adesivo não escorra. Aqui, como ele aconteceu de escorrer um pouquinho, depois a gente vai mostrar para vocês como vocês podem fazer a limpeza caso isso aconteça no projeto de vocês. Vamos aguardar secar e finalizar o nosso projeto. E ela está praticamente pronta. Um detalhe muito importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. Enquanto eu estava secando a nossa peça, eu coloquei uma fita, fita crepe mesmo, na ponta do adesivo de montagem. Por quê? Se o adesivo de montagem entra em contato com o ar, ele seca. A evaporação acontece e ele cura. Então é necessário fechar, deixar bem vedado o adesivo de montagem quando você não estiver usando. O que acontece? Se o adesivo secar aqui, você vai ter que depois, para utilizar ele, acabar cortando o bico dele aqui em cima. Então ele vai ficar mais grosso e talvez para fazer coisas que necessitem de um detalhe, de um fio de adesivo um pouco menor, não vai ser legal. Por isso é muito importante sempre vedar o adesivo quando você quiser armazenar ele ou quando você precisar deixar algum material secando até você usar ele novamente. Ok? Como eu comentei com vocês, aquele excesso que fica em volta da peça quando o adesivo acaba escorrendo, a gente pode tirar esse excesso. É bem simples, é só passar um estilete ali que ele sai tranquilo no momento. Só que para isso acontecer, a gente tem que esperar o adesivo ficar 100% curado. Então vamos aguardar 24 horas e amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês como fazer a limpeza do excesso de adesivo. Está pronta a nossa bandeja. Ficou linda, né? Aproveitamos que ela ia ficar descansando para a cura total e passamos uma camada de verniz aqui atrás da peça para ela ficar com um acabamento legal, com um acabamento perfeito. Agora é só colocar o que você quiser em cima. Dá para colocar aí o álcool em gel. O que você quiser, um difusor de ambiente, dá para levar o café na cama para alguém, dá para você vender e fazer uma grana extra. O que a criatividade não dá. Ah, um detalhe. Eu comentei com vocês que existe a possibilidade de o adesivo escorrer para fora da peça. Eu vou mostrar como é simples para você fazer a limpeza da tua peça. É só você pegar o estilete e vir aqui perto da peça, bem na extremidade e cortar. Pronto. Se você ver que ele não ficou legal, dá para você passar uma lixa bem fininha ali só para dar o acabamento e está pronto. Finalizamos então mais um projeto e agora você já sabe. Se precisar colar plásticos, espumas, espelhos, é só pegar aí o adesivo de montagem interior e exterior da Tight Bond e cole isso direito, hein? E aí 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 E aí